Alguém me envolver de coração Tem que ofrecer a tua paixão Tem que sonhar, tem que sonhar Alguém me envolver de coração Tem que enlouquecer com a tua paixão Sei que tem alguém do lado Que tá me evitando Mas é meu amor Eu não sei mandar recado Quando estou amado Vem direto sou Quer saber? Tô falando é com você Por que não acreditar No amor que eu quero te dar? Não quero essa armadilha Tão botando pilha Mas vou te dizer Que essa história de passado Papo furado não tem nada a ver Eu não sou Só mais um conquistador Meu amor é pra valer Deixa então eu provar pra você Não é fácil encontrar Um amor pra se entregar Então para de ouvir O que falam por aí Quando estou com você Qualquer um consegue ver Todo hidrado, amarrado Trocamente apaixonado Não é fácil encontrar Um amor pra se entregar Então para de ouvir O que falam por aí Quando estou com você Qualquer um consegue ver Todo hidrado, amarrado Não quero essa armadilha Não quero essa armadilha Tão botando pilha Mas vou te dizer Que essa história de passado É papo furado Não tem nada a ver Eu não sou Só mais um Meu amor, meu amor Deixa então Eu provar Vai galera Tô vidrado, amarrado Loucamente apaixonado Não é fácil encontrar Um amor pra se entregar Então para de ouvir O que falam por aí Quando estou com você Qualquer um consegue ver Tô vidrado, amarrado Só sente tarde O encontro de repente Você me olhou de um jeito diferente Teu sorriso eu quase perdi Veio imaginando mil loucuras Só nós dois aqui A gente se provocando E um clima quente rolando Que confusão, realidade, fantasia Tô viajando numa onda de alegria Meu corpo quente contando que eu Fiquei nas suas mãos depois do beijo Que você me deu Que você me deu Você me deu Então me abraça e me diz Se me olhou de um jeito Se me olhou de um jeito Se me olhou de um jeito que eu mais quero é você Pra mim Pra mim Então me abraça e me diz Não dá imaginação Não dá imaginação 맛 vou se levar talvez para real Pra mim Não dá imaginação Real pra mim É uma zoa da sua vida A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aí! Eu morrei na bagunça do meu quarto Encontrei o seu retrato Bateu saudade Não deu pra evitar Encontrar essa defesa Renovou minha esperança E uma vontade Pouca de Nunca mais te encontrei Meu verdadeiro amor E por isso eu chorei Será que eu não vou mais te ver Tão difícil de esquecer Se eu tivesse, baby Tava que dando tempo Eu voltava pra tentar Acender teu sentimento Se eu tivesse, baby Tava que dando tempo Eu voltava pra acabar De uma vez Na bagunça do meu quarto Encontrei Não deu pra evitar Encontrar essa defesa Renovou Nunca mais te encontrei Meu verdadeiro amor E por isso eu chorei E por isso eu chorei Será que eu não vou mais te ver É tão difícil te esquecer Te esquecer Se eu tivesse, baby Se eu tivesse, baby Tava que dando tempo Eu voltava pra acabar Eu voltava pra tentar E acender Se eu tivesse, baby Se eu tivesse, baby Tava que dando tempo Eu voltava pra acabar De uma vez Se eu tivesse... Tava que dando tempo Se eu tivesse, baby Tava que dando tempo Eu voltava pra acabar De uma vez Um suprimento Vamos gente, vamos gente, vamos gente Cara, eu vou falar contigo Olha, presta atenção Você tá correndo o perigo A relação Ela é boa companheira Tá se estendendo Tá contigo Falou pra ser feliz, pra ser feliz Por um mundo melhor Que a voz da razão mandasse em mim Mas a verdade é que eu tô amarrado, tô ligado E por mais que seja ilusão Coisa da minha imaginação Eu preciso perceber, pagar pra verificar tudo numa boa Mas se você quebrar a cara a cara Fala o que vai fazer Se der conta que perdeu na sua vida O seu grande amor Cara, eu nasci nessa conversa Fica nessa de me aconselhar Mas não tem jeito É a voz perfeita Eu tenho que arriscar Mas se você quebrar a cara Fala o que vai fazer Se der conta que perdeu na sua vida Cara, eu nasci nessa conversa Cara, eu nasci nessa conversa De me aconselhar Mas não tem jeito É a voz que vem do bem Cara, eu vou falar Olha, presta atenção Você tá correndo ferido Não tem jeito Ela é boa companheira Bem, eu queria que fosse assim A voz da razão mandasse em mim Mas a verdade é que eu Tô amarrado, tô ligado em outra pessoa Por mais que seja ilusão Eu preciso perceber Pagar pra ver, pagar praia Mas se você quebrar a cara a cara Fala o que vai fazer E se der conta que perdeu Cara, eu nasci nessa conversa Fica nessa de me aconselhar Mas não tem jeito É a voz que vem do bem Eu tenho que arriscar Mas se você quebrar a cara Fala o que vai fazer E se der conta que perdeu na sua vida Se der conta que perdeu Cara, eu nasci nessa conversa De me aconselhar Mas não tem jeito É a voz que vem do bem É Valeu, valeu, valeu Bom Vou tocar umas canções aqui Eu compus E outros artistas Cantaram, gravaram Como é o clima, voz e violão Preciso que vocês cantem junto comigo Amor Sedução Sedução Pode fazer Coração Pode despertar uma ilusão E fazer sofrer Entreguei Confiei no seu amor Juro que me dediquei Você nem ligou Seduziu, mas não quis se envolver Nunca me levou a sério Então eu resolvi te esquecer Te esquecer Mas depois Algo me surpreendeu Uma lágrima caiu dos seus olhos Quando eu te disse a Deus E olha nos olhos e diz Quem não me quer Olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar E olha nos olhos e diz E olha nos olhos e diz Quem não me quer Olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Olha nos olhos e diz Mais um ano de amor Que eu vivi com você Que eu vivi com você Tantos momentos De felicidade Diz E olha nos olhos e diz Que eu vivi com você Que eu vivi com você Só pra testemunha Só pra testemunhar A comemoração Mais um ano feliz Dessa nossa união e diz Dessa nossa união é tão bom viver com você Eu só posso agradecer Diz A palavra mais bela, o mais belo lugar É tão pouco pra te presentear Te quero por inteira, agora vai ser do meu jeito Acabou a brincadeira, ô, então Não quero mais, eu estou falando sério Chora não, agora não tem mais mistério Opção 1, você resolve se entregar no coração Opção 2 Não dá uma chance pra alguém te completar e deixa a dor pra depois Vamos lá, vamos decidir Minha opção já tá pra lá de escolhida Vamos lá, vamos decidir Não abre a porta ou um bye-bye de despedida Vamos lá, vamos decidir Inveja assim é porque quer, porque gosta Vamos lá, vamos decidir Ansioso esperando uma resposta Vamos lá, vamos decidir Vamos lá, vamos decidir Vamos lá, vamos decidir Salveiro Salveiro Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer ser pra mim A terra, o céu, o mal e o bem Eu quero ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Me ama, me briga de novo Luz das estrelas Fim da minha dor 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 Se houver me deu um sinal Mais um ano que passei Tanto tempo eu esperei Pra falar de um sentimento Resolvi nesse momento Fazer loucura pra tentar Achar alguém em algum lugar Que seja tudo o que eu quero Que venha pra ficar Que goste de andar De mãos dadas, sorrindo nas ruas E pra me acalmar Desses beijos molhados de chuva Se houver me ligado aí A rádio me ouvir Se houver me deu um sinal Alô Pode morar se alguém Queira ser meu filho Se houver me deu um sinal Mande um sinal Que de repente pode ser você Mande um sinal Alô Mande um sinal Que eu tô doidinho pra encontrar você Mande um sinal Alô 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 Tem alguém ligado aí Tem alguém ligado aí Se houver me deu um sinal Alô Alô Eu tentei não olhar pra você Pra não dar bandeira Distacei pra ninguém perceber Que entre nós dois Tá rolando um desejo, um querer Coisa verdadeira Coisa verdadeira Coisa verdadeira Te amar Eu sonho com você Que você me beijar Que você me beijar Não dá mais pra esconder E não me aceitar Ver que esse teu namoro Não vai dar em nada E nada não Gente se enganada Agora está apaixonada Tentei não olhar pra você Tentei não olhar Pra tentar conquistar seu coração Eu preciso te provar Só de olhar pra você Eu fiquei apaixonado Conta Valeu, Thiagão Coração tá disparado Alô, Salguinho É pra valer Mas tem que ir embora Vai, galera Enquanto faz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você mais agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E sem ela é o meu pior gatinho Vai dizer, vai dizer Se a matura eu vou sentir saudade Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade Vai marquinhos, o teclado Tá bonito, tá bonito, só quem é? Faz barulho, quem gostou? Legal demais Cansaram, cansaram Vamos zoar, vamos galer Quero ter você aqui Vivendo o meu dia a dia Nada mais me dá prazer Além da sua companhia Luzes vão ganhando o gol Notas formam melodia Não importa de quem for Um sorriso só traz alegria Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Quero poder te abraçar Hoje a noite é nossa Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Quero poder te abraçar Depois quero te beijar Hoje a noite não tem fim Chega mais pra cá, vem 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 pra cá Luzes vão ganhando o gol Estão ganhando cor, notas formam melodia Não importa de cor, um sorriso só traz alegria Chegou agora, agora é noite, não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Quero poder te abraçar, depois quero te beijar Hoje a noite é nossa, agora é noite, não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Quero poder te abraçar, depois quero te beijar Hoje a noite é nossa, agora é noite, não tem fim Chega mais pra cá, vem pra perto de mim Quero poder te abraçar, depois quero te beijar Hoje a noite é nossa, vem, vem Mais um pouquinho, mais um pouquinho, jeito moleque, aqui ó Tive um sonho ruim, me deixar Fala meio sem jeito de falar Que bom poder te abraçar Teu amor me mudou, desde o homem que eu sou Pra me dar tudo o que eu quero Você me usa a paz, mal de amor, nunca mais Quero amor eterno Teu amor me mudou, desde o homem que eu sou Eu sou pra me dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz, mal de amor, nunca mais Quero amor eterno Meu coração guarda um tanto de amor É o fruto do que você... Por favor, por favor, por favor Você pode regar, que o que der é só ter É igual raça negra É igual raça negra, raça negra Tive um sonho ruim, vi você me deixar Tava meio sem jeito de falar Que bom poder te abraçar Que bom poder te abraçar Que bom poder te abraçar Vamos ler! Tudo do que você me trouxe a paz, mal de amor, nunca mais Amor eterno Quero amor eterno Quero amor eterno Quero amor eterno E aí galera Um montão de gente hoje comemorando aniversário Eu queria aqui mandar um abraço pra o... Deixa eu pegar aqui a minha cola, peraí, peraí, peraí Certo, certo, certo Júlio Caleri Valeu Júlio Caleri Tá fazendo aniversário hoje A minha amiga Paula também está aí presente A Paula tem um aniversariante também hoje aí Embora não possamos cantar essa música pra esse aniversariante Fica aqui a lembrança, os parabéns, tá bom? E é o seguinte Temos um aniversariante bem próximo aqui A gente vai explorar um pouquinho a beleza dela, tá certo? Pra gente poder cantar essa música bonita Vamos nessa Ai, 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 ai É responsabilidade, hein? Eu ouvi Eu ouvi Alguém chamar por mim Abrei meu cabareiro Vi você Vi você rir Uma flor Com olhos cor de mel Com a caneta e papel Pra eu autografar Pra eu autografar Eu disse Oi, tá tudo bem Sem sentir Eu vou gritar Eu sei O céu O céu Te admirando Te admirando Te admirando Até chegar O céu Eu sou O céu Com o céu O céu O céu Te admirar E o céu E o céu O céu Eu sou O céu O céu O céu O céu Olhos nos olhos sem querer Será que o amor chegou sem me avisar Eu conheci você e desse jeito Meu mundo está perfeito Se entregar Muito desejo de amar Que ironia agora, que ironia agora Eu sou seu fã Te admirando até chegar de manhã Olhos nos olhos sem querer disfarçar Será que o amor chegou sem me avisar Eu conheci você e desse jeito O mundo está perfeito Que ironia agora, que ironia agora, que ironia agora Que ironia agora, que ironia agora, que ironia agora Fica aí pensando que acho brincadeira Tá fazendo graça sempre de todo Sempre acaba nessa mesma historinha Eu já tô sacando esse jeito Eu já não entendo essa linha Eu já tô sacando esse jeito Se me disse a coisa da idade Faz assim que ainda é criança Brincar sempre que te dá vontade Sou também criança pra querer Sou muito bom lá pra brincar Me dá, me dá, me dá, me dá Sou muito bom lá pra brincar Sou muito bom lá pra brincar Me dá, me dá, me dá, me dá Fica aí pensando que acho brincadeira Fica aí pensando que acho brincadeira Tá fazendo graça sempre de todo Não importa o que eu faço Sempre acaba nessa mesma historinha Tira a onda E agora Eu já tô sacando esse jeito Eu já tô sacando esse jeito Mas não entendo essa linha Que a minha não Você me disse a coisa da idade Faz assim que ainda é criança Brincar sempre que te dá vontade Sou também criança pra querer Sou muito bom lá pra brincar Me dá, me dá, me dá Quero ver do céu Sou muito bom lá pra brincar Sou muito bom lá pra brincar Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Quero ver do céu Sou muito bom lá pra brincar Sou muito bom lá pra brincar Me dá, me dá, me dá Quero ver do céu Sou muito bom lá pra brincar Me dá, me dá, me dá Sou muito bom lá pra brincar Me dá, me dá, me dá Quero ver do céu Bom, tem algum tempo, já há alguns anos, que eu tenho um carinho imenso Pra uma menina que me acompanha, que é filha do grande sambista, que tá aqui presente É a Florinha Eu tive a sorte aí de cair no gosto dela Ela curte o meu trabalho Conheci o Arlindo Então eu gostaria de, a representatividade desse momento É bem grande, a gente tá com a quadra do Salgueiro lotada, certo? Que é um berço do samba na nossa cidade Então mais do que nunca A gente queria reverenciar a nossa música, o nosso samba, o nosso movimento do pagode, do samba Encerrar o show cantando a música do Mestre Arlindo Tá bom? Então vamos falar o seguinte, faz um lá maior pra mim Tem, 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 tem Gil Dama no violão Vou apresentar pra vocês Adriano no contrabaixo Aí vocês falam assim, prazer Marquinho Smug no teclado Na bateria, Robinho Prazer Cavaquinho, guitarra, violão, Davi Prazer Na percussão Bec e voca o café Na percussão Bec e voca o café Ó Percussão geral Ali Tá escondido por quê, meu velho? Felipe Ô Felipe Ô Felipe Faz um barulho aí, mano Ah, sim, sim Na percussão, Michel Quero mandar um beijo pra galera aqui Tá sempre junto Tá acompanhando meu trabalho As meninas estão sempre aí Rio de Janeiro inteiro Sempre junto É Beleza, beleza, beleza E a galera é o Tiago aqui do Salgueiro Valeu, Tiago Tiago pintou minha cara aí no bairro Com um monte de lambi-lambi Minha cara passando pra lá e pra cá Eu não queria me ver Eu tô vendo Valeu, Tiago Tira onda, moleque Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez que eu tô me calar Dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clareia o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te jura pra vida inteira E você pode usar e abusar Não deixa o seu desejo virar poeira Não deixa o seu desejo virar poeira Me deixa o seu desejo virar poeira Dessa vez Não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será, será, será que é amor Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clareia o meu viver Não posso mais ficar Vamos salveiro Vamos todo mundo Deixa o nosso desejo virar Onde você tem o nosso desejo virar poeira E você é um oceano de amor que não pode secar Minha paixão Minha paixão eu te jura pra vida inteira E você pode usar e abusar Te amar E você pode Você pode Você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar Usar e abusar Já tá fazendo um tempo, eu tô num clima com você Falou até um beijo que não deixa esquecer Lá pra cá você só tá querendo me encontrar Eu tô escondida Mas em rirraço como eu copo e coração Será que não percebe? No fundo eu acho que você ainda não está Se eu falo de amor vai se dizer Se eu olhar Mas quando eu vou embora você pede pra eu voltar Diz que está em minha mão Dá minha mão Olha meu amor, se eu fico com você Felicidade Olha meu amor, se eu fico com você Felicidade Ah meu amor, se eu fico com você Tá fazendo um tempo, eu tô num clima com você Só que eu vejo que não deu Lá pra cá você só tá querendo que eu Escondida Fazendo um rirraça com meu pobre coração Não percebe Quando eu acho que você ainda não Decidirá Você falo de amor, se eu falo de amor, você diz que eu vou olhar Quando eu vou embora você pede pra eu voltar Diz que está em minha mão Diz que está em minha mão Diz que está em minha mão Pra me amar Não faz assim comigo não Tô te dando moral Pra que fechar o coração Pra quem te quer de verdade Fugir é maldade Olha meu amor Fico com você Felicidade Olha meu amor Fico sem você Tudo é saudade Fico com você Felicidade Olha meu amor Fico com você Tudo é saudade Olha meu amor Felicidade Olha meu amor Fico com você Tudo é saudade Olha meu amor Fico com você Felicidade Galera obrigado Obrigado pelo carinho gente Valeu, um prazer imenso Tem muito mais essa noite pra gente Beijo, galera Obrigado, Salgui Tchau, tchau Tchau É só o aquecimento, hein Daqui a pouquinho DJ Rafael Pitbull Transformando isso no verdadeiro baile de favela Eu quero saber Eu quero saber E aí